Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui com uma novidade pra vocês, eu vou falar... não é bem uma novidade, né? Vou continuar falando sobre locais mal-assombrados e quero falar sobre o castelo de Ruska. Ruska. Alguma coisa assim, tá escrita aí embaixo. E a história é uma história bem interessante, que é um castelo que fica na República Tcheca, a 47 quilômetros de Praga, na região da Boêmia lá. E é tudo no estilo gótico, renascentista. Parece mais, na realidade, uma grande mansão, pelas fotos que eu vi. Tem uma foto aqui no comecinho, tem uma na Thumbineio. E esse castelo, essa história desse castelo chegou a mim porque parece que ele é um dos locais mais mal-assombrados de todos, do mundo inteiro. Ele não foi construído pra se defender, não tem muralhas, nada disso. Ele foi construído em cima de um poço sem fim, como se eles quisessem ali tapar uma passagem, um portal, alguma coisa do tipo. Porque daquele poço diziam que saíam criaturas demoníacas, monstruosas, tenebrosas. E construíram o castelo ali e ali, ele ficou fazendo as suas atividades. Inclusive fizeram uma proposta pra alguns presos da região, que eles receberiam um indulto se eles descessem um poço pra ver o que tinha ali. E, claro, que os presos aceitaram. E o primeiro preso que desceu, conforme ele foi descendo, descendo até uma hora que ele desapareceu. Eu não sei quantos metros ele chegou a descer. E soltou um grito horroroso que as pessoas começaram a içá-lo o mais rápido possível. Porque, nossa, que grito, que coisa doida. E quando tiraram ele de lá, ele tava aparentemente envelhecido uns 30 anos. Que coisa, né? E eu já ouvi dizer várias vezes, e já vi em vários programas, falar que quando uma pessoa, um ser humano, vai, vai, consegue achar passagem pro inferno e vai até o inferno, o tempo lá passa muito mais rápido que aqui. Então, uma pessoa que passa, que desaparece por uma semana, na realidade, ela desapareceu por 10, 20 anos lá no... do outro lado. O tempo lá passa muito mais rápido que aqui. Aí, eu vos pergunto. Será que ele chegou a fazer essa passagem? Esse rapaz faleceu alguns dias depois que ele saiu do poço por causas desconhecidas, ninguém sabe o que foi. E o que deixou muita gente intrigada, porque ele era um homem saudável, forte. E, de repente, envelhecer em poucas horas, 30 anos, e falecer por causas desconhecidas logo depois. Então, o castelo começou a apresentar várias atividades sobrenaturais assim que ele foi terminado. Criaturas voadoras em sombras negras foram vistas no castelo. Bichos estranhos também foram vistos pelos corredores. E as pessoas começaram a ficar assustadas e ele foi fechado. No começo, ele tinha sido aberto para funções administrativas, tá? E o proprietário era o Otocar II, acho que é uma coisa assim. Aí, ele foi construído no século XIII, tá, gente? E aí, eles resolveram parar com as atividades do castelo. Não, vamos encerrar tudo, vamos fechar o castelo, porque é muito mal assombrado. E, depois, ele foi tomado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e quem tomou, os comandantes lá, resolveram, então, vamos fazer experiências com portais para outros mundos. E diziam que faziam as experiências lá, né? Se faziam mesmo ou não, a gente não sabe. Fecharam o castelo, começaram a se fazer essas experiências. A Segunda Guerra acabou, o castelo foi retomado. Tudo aquelas coisas assim, né? E, passou alguns anos, eles começaram a reformar o castelo, porque está muito judiado, para a gente poder reabri-lo para ponto turístico. E, eis que, encontraram vários esqueletos de oficiais nazistas mortos, executados. Então, eles achavam que eles faziam experiências malignas com os próprios soldados. Além disso, existem ainda mais quatro aparições famosas, que é a uma do cavalo preto sem cabeça. Ele é um cavalo muito bonito, de porte muito bonito. Ele aparece correndo do lado de fora do castelo, só que nunca, nunca, ninguém conseguiu ver a cabeça do cavalo. Gente, desculpa, meus cachorros começaram a latir. Então, a Segunda Lenda que eles contam, da aparição que tem lá, é de uma mulher que se veste toda de branco. Ela é uma mulher muito alta, muito bonita. E ela aparece nas janelas, como é que eu falo? Nos parapeitos do castelo, nas janelas, nas varandas do castelo. Eis que ela conversa, não é bem que ela conversa. Ela emite alguns gemidos, como se quisesse conversar. Ela tem um jeito de andar quando ela vê as pessoas muito diferentes, que a gente percebe que é uma assombração. E dizem que ela também soltou um grito, mais ou menos assim... Aaaaaah! Para um dos visitantes e tal. Daí, não se sabe o que é veracidade nessas histórias e o que é invenção também. Mas que o castelo é mal assombrado, é. Outra aparição é de um budogue que aparece pelos corredores do castelo, perseguindo os turistas, os visitantes. Hoje, o castelo é aberto para turismo mesmo, gente. E tem esses passeios meio mal assombrados também. E esse cachorro, esse budogue, aparece e começa a perseguir os visitantes. O segundo... Ou melhor, a quarta mais vista, a aparição mais vista também no castelo é de um gigante. As pessoas veem o vulto desse homem enorme. É um gigante mesmo. E normalmente à noite, Não se sabe quem é, quem foi, ou se é alguma coisa demoníaca do poço mesmo. E fora isso, há outras aparições, como eu já falei, de sombras negras sobrevoando o castelo. Já foram vistos vários morcegos em volta do castelo, como se fosse um enxame de abelhas. Entre outras criaturas abomináveis que apareceram por lá. Essa foi uma história, não tão assustadora assim, mas uma curiosidade bem interessante sobre esse castelo, que realmente eu nunca tinha ouvido falar. Gente, desculpa os cortes, mas os cachorros começaram a latir, eu tive que dar uma cortada. Mas é isso. Esse castelo é muito interessante. Parece que há outros castelos na região da Boêmia, e as lendas se misturam entre eles. O castelo Rosca é belíssimo. Também tem um castelo lá, acho que é Belts. Belts. Ele tem o apenito de rei dos castelos, pelo seu aspecto gótico muito bonito, que não passou por reconstrução como vários outros castelos. E por isso está entre os monumentos tchecos mais interessantes, devido a sua proximidade do castelo Rosca. Os castelos são próximos. E a época em que foram edificados é a mesma. E Ampo apresenta as mesmas características arquitetônicas, baseadas no mesmo estilo gótico renascentista. Nascentista. Ambos os castelos são lindos. E as lendas também se confundem, tá, gente? Eu vou colocar à disposição aqui, a vista aérea do castelo Beldes. E a foto do castelo Roucas, que parece uma mansão, e é muito, muito bonito. Eu espero que vocês gostem, tá? Um beijo grande pra vocês. Se vocês tiverem mais lendas, curiosidades interessantes da Europa, da Oceania, da Ásia, da América do Sul, o que vocês souberem, vocês mandem pra mim, e eu faço uma pesquisa, e conto a historinha pra vocês, tá bom? Um beijo enorme pra você. Fique com Deus. E até a próxima quarta, com casos sobrenaturais. O canal não para. Segunda e sexta, e às vezes, terça, quinta, sábado e domingo, tem vídeo pra vocês, sim. Beijo grande. Tchau. 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 Obrigado.